Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar como o seu visto pode ser aprovado com algumas dicas que eu tenho pra vocês. O que muita gente teme na hora de viajar pra um país que precisa de visto é justamente ele ser aprovado ou não. Eu costumo dizer que não tem uma técnica pra que você tenha certeza de que vai chegar no consulado, na imigração ou no destino final e o seu visto será aprovado com toda 100% de certeza. Até porque acho que isso vai depender muito de consul pra consul, de regra de país pra país e também da sua postura quando for lá tirar, da situação, do seu intercâmbio ou da sua viagem, N motivos. Mas é claro que eu não ia deixar vocês aí sem resposta nenhuma, já que muita gente me pergunta sobre isso e eu trouxe aqui algumas dicas que vão poder com certeza te ajudar na hora de emitir o seu visto. Falando nisso, eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre como tirar o visto de turista americano e você pode clicar no card pra ver. Tá bem completinho. Eu fiz quando eu acabei de sair do consulado, então tava tudo fresco na memória. Pra um mesmo país existem vários tipos de visto. O visto de estudo, o visto de turismo, o visto de estudo e trabalho, o visto de voluntariado. Mas todas basicamente seguem uma mesma ordem. Seria um formulário onde você preenche os seus dados pessoais e coisas do tipo. Uma taxa que você precisa pagar, né? Porque seria bom se todo visto fosse de graça. Mas não é. Você preenche o formulário, paga a taxa e aí marca a sua entrevista, né? Seja no consulado, na própria imigração, quando você chega no país, no aeroporto ou então lá no destino final. Essa entrevista nada mais é do que uma bateria de perguntas e também eles pedem todos os documentos necessários e todas as regrinhas que cada tipo de visto tem. A minha primeira dica é você se planejar financeiramente. Você sabe que uma viagem ou intercâmbio ou seja lá o motivo que tá te fazendo fazer essa viagem entrar nesse novo país vai exigir um investimento que nem sempre é um investimento baixo. Na maioria das vezes não. Então é importante que você se planeje. Porque provavelmente eles vão pedir que você comprove essa situação financeira pra ter certeza de que você não pretende ficar de forma ilegal no país ou pra também ter a certeza de que você vai conseguir se virar durante aquele período que você tá disposto a imigrar. É importante lembrar que cada país tem ali um mínimo que você precisa levar de dinheiro e essas informações você consegue diretamente no consulado ou em blogs pela internet falando que, ah, pra você imigrar, por exemplo, pra Irlanda e ficar oito meses, você tem que comprovar 3 mil euros. Já se você imigra pra outro lugar, tem uma outra forma de comprovação, enfim. E se você não tiver isso na sua conta bancária e consiga comprovar isso é importante que você tenha um pai, tio, mãe, prima, enfim alguém próximo a você, o seu namorado, namorada, esposo que consiga bancar essa sua viagem, esse seu intercâmbio, esse seu projeto aí no exterior. A segunda dica tem um pouco a ver com a primeira. Assim como você precisa desse comprovante financeiro pra provar que você tem uma grana legal pra fazer a sua viagem ou então no Brasil, é importante também você comprovar o seu vínculo com o seu país de origem. Ou seja, você trabalha, você estuda, há quanto tempo você trabalha nesse lugar, há quanto tempo você estuda falta muito pra você se formar. Você tem bens no seu nome, seja o apartamento dos seus pais, a casa, algum carro você tem alguma coisa no seu nome? Você tem filhos, netos, sobrinhos? A falta de vínculo com o país com certeza é uma das coisas que mais faz com que os vistos sejam negados. As pessoas vão lá e às vezes não estão estudando, não estão trabalhando e por mais que não tenham a vontade de ficar legal num país do destino lá da sua viagem mesmo assim o cônsul acaba não liberando porque você não tem vínculo suficiente porque te façam voltar pro Brasil, sabe? Então, por exemplo, pessoas que têm netos, que têm filhos pequenos, enfim são muito mais fáceis também de ser aprovado visto já que você tem pessoas que dependem de ti aqui no Brasil e aí eles cogitam de que você tem mais chances de voltar pro país de origem e não imigrar ilegalmente em outro lugar. A minha outra dica é não mintar. Mesmo que você pense em mentir alguma coisinha, alguma informaçãozinha ou omitir alguma coisa que você acha não ser relevante mas que mesmo assim está te perguntando no formulário, não faça a burrice de mentir. Os caras não sei como, eles sabem tudo da nossa vida e é muito comum as pessoas tentarem omitir alguma coisa, mas na verdade eles já estão sabendo. Responda e preencha o formulário somente com aquilo que eles estão te perguntando, tá? Nem mais, nem menos. Isso se estende também às respostas durante a entrevista quando você for ser entrevistado lá na imigração ou então no consulado, enfim se ele te perguntar alguma coisa, seja direto e responda somente o que ele está te perguntando não comece a contar sua história, não comece a inventar mil porquês porque isso não vai colar. Caso você precise passar, por exemplo, para uma entrevista no consulado chegue pelo menos com 30 minutos de antecedência para você ter certeza de que vai dar tempo para fazer tudo. Esses momentos do consulado são um pouco tensos assim tem várias filas e revistas e coisas que você precisa passar mas fica tranquilo, é só levar os documentos em mãos. Uma dica é, no consulado não pode levar celular, não pode levar fone de ouvido não pode levar nenhum eletrônico então tenha certeza de que você vai somente com sua roupinha do corpo seus documentos em mão ali, todos os documentos que o visto te pediu se o seu visto for de turista, por exemplo, visto americano provavelmente a sua entrevista será toda em português já se for um visto de trabalho ou um visto de intercambista pode ser que seja em inglês mas fique calmo, são perguntas simples ele vai te perguntar basicamente qual é o motivo da sua viagem é a lazer, é a trabalho, é a estudo quem está pagando a viagem? É você? e se for, provavelmente você pode levar aqueles comprovantes que eu falei na primeira dica como que você vai pagar com isso? você trabalha há tanto tempo? você ganha quanto por mês? então você vai ter todas essas comprovações o extrato do seu banco caso seja seu pai, alguma outra pessoa tem que levar o extrato do banco dessa pessoa tem que levar uma carta preenchida por ela falando que ela vai estar responsável financeiramente por você enquanto você estiver lá fora e ele vai perguntar qual que é a sua ocupação com o que você trabalha onde você mora, se você é casado se você tem filhos, esse tipo de coisas e novamente, responda somente o que eles te perguntarem é muito comum que eles perguntem se tem algum parente morando no destino para onde você está tentando ir e aí essa é a hora que a gente gagueja porque a gente pensa putz, se eu falar que sim vai que tem alguém se eu falar que sim ele vai achar que eu vou querer para ele ficar na casa da pessoa mas se eu falar que não será que ele vai ter como descobrir? tem como descobrir sim porque todo mundo que entra nos Estados Unidos ou seja lá no destino que você está fazendo o seu visto passa por uma imigração então o cara ali tem controle das pessoas que estão relacionadas a você que possam estar nesse destino então se ele perguntou qualquer coisa nesse sentido sim, diga que sim seja firme talvez diga que vá visitar mesmo essa pessoa mas não minta em hipótese alguma como eu falei no começo do vídeo não tem como ter uma certeza de 100% de que o seu visto vai ser aprovado ou não o que eu sempre digo é responda somente o que ele perguntar e tenha certeza de que você tem vínculos suficientes com o Brasil para voltar e para que ele não ache que você vai querer ficar ilegal em outro lugar eu espero que esse vídeo e essas dicas tenham te ajudado de alguma forma se ajudou, comenta aqui embaixo também não esquece de deixar o seu like no vídeo e também comenta como foi a sua experiência no consulado caso você já tenha tirado algum visto ou como foi a sua experiência de intercambista tirando o visto eu quero muito saber e ouvir ouvir não, né? ler as histórias de vocês aqui embaixo um beijo, até o próximo vídeo e tchau